Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo nós iremos falar como você poderá observar o planeta Saturno a olho nu durante o mês de setembro de 2016. Não me interessa se sua cidade tem poluição luminosa ou não, gente, sério, dá para ver sim Saturno a olho nu. Aliás, dá para ver Mercúrio a olho nu, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno durante o mês de setembro. Como a ressalva que Mercúrio e Júpiter têm suas peculiaridades para esse mês de setembro, por isso eu aconselho você a assistir o vídeo sobre Mercúrio e também o outro vídeo sobre Júpiter para saber como observar esses dois planetas. De resto, Vênus, Marte e Saturno estarão visíveis durante todo o mês de setembro para você poder contemplar. 18 horas e 30 minutos, dia 1º de setembro, horizonte oeste, Sol já se pôs. E como eu acho Saturno? Bom, Sol se pôs. Olha para o ponto mais alto em relação ao observador chamado de Zenit. Próximo do Zenit, para o início do mês, nós teremos o planeta Marte e o planeta Saturno que você poderá observar. Vou colocar aqui às 19 horas para a gente ter um céu um pouco mais escuro e assim poder contemplar Saturno na sua grandiosidade, tá bom? Muito bem, o que vai acontecer com Saturno durante o avançar dos dias do mês de setembro? Vamos fixar aqui o planeta Saturno como nosso referencial, mas também o ponto Zenit, ponto mais alto em relação ao observador. Para cá, eu tenho o horizonte oeste. Veja o que vai acontecer. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E assim você começa a perceber que cada vez mais Saturno se afasta do Zenit e se aproxima do horizonte oeste. Em especial na noite, no anoitecer de 8 de setembro, nós teremos a Lua próxima de Saturno. Um belíssimo evento digno de ser observado e fotografado. Ainda mais, se você tiver, por exemplo, um binóculo, você vai até conseguir ver esses dois objetos celestes no mesmo campo de observação. Com o telescópio já não é possível ver isso aí, mas com o binóculo sim. Você consegue ver os dois objetos celestes ao mesmo tempo no mesmo campo de observação. Aliás, também aproveita aí na noite de 8 de setembro, até nas noites anteriores a isso, do início do mês até 8 de setembro mais ou menos, para contemplar essa parte não iluminada pelo Sol da Lua, a chamada luz cinéria da Lua. Você poderá ver isso aí, tá bom? Muita gente repara na parte iluminada pelo Sol, aqui na Lua, mas não repara nessa parte. Vale a pena sim reparar, tá bom? Vamos lá, continuando a trajetória. Dia 9, só para citar, Lua próxima de Marte, nosso foco é Saturno, vamos fixar o Zenit. Aqui, horizonte oeste, e ver o que acontece com Saturno. Bom, você já deve imaginar que cada vez mais, Saturno vai se dirigindo para a linha do horizonte oeste. Já estou no último dia do mês de setembro, veja quanto Saturno está próximo em relação ao oeste. O oeste está aqui, Júpiter e Mercúrio já não dá para ver mais, então por isso que eu falei para você assistir o vídeo de Mercúrio e Júpiter para saber como observar esses planetas. Porém, Vênus está aí presente, com brilho prateado muito forte no céu, e Saturno está aqui um pouco mais acima da linha do horizonte oeste no final do mês. Então, no início do mês, o referencial legal é quem? O Zenit, ponto mais alto em relação ao observador. E no final do mês, o referencial mais legal é o horizonte oeste mesmo, que um pouco acima você vai ter aí o planeta Saturno. Muito bem, e como será o movimento de Saturno durante as horas? Eu peguei o dia 15 como referencial, meados do mês, poderia ter pegado o dia 1º, dia 30, enfim, porque agora a gente vai fixar as horas. Eu estou com Saturno aqui, sabemos que aqui nós temos o horizonte oeste, e aí a gente vai saber que 19 horas, 20 horas, 21 horas, com o avançar das horas, cada vez mais Saturno se aproxima do horizonte oeste, até quando o seu ocaso acontece por volta, aproximadamente, às 11h30 da noite, meia-noite, é o horário que Saturno está se pondo. Então, quer observar Saturno? Ok, desde o pôr do Sol, por volta das 18h30, melhor ainda, 19h, até meia-noite, mais ou menos, esse é o seu tempo de observação do planeta Saturno. Outra coisa legal de observar são os anéis de Saturno, para quem possui um telescópio, somente para quem possui telescópio, é possível observar os anéis de Saturno. Um simples telescópio, você já consegue ver esses anéis maravilhosos de Saturno, além de algumas luas também de Saturno, sim, é possível de contemplar. Tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil, e esse é o momentoastronômico.com.br. Espero você no próximo programa, bons céus para todos nós, e até lá! Tchau, tchau!